Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo Como desativar o som da câmera do iPhone Ou seja, você vai tirar uma foto aqui com o seu iPhone E ele acaba fazendo aquele barulhinho de crack Quando você vai tirar aqui, você já fez aquele barulhinho Como que faz para tirar esse barulhinho? Você tem duas opções, beleza? Você tem duas opções bem simples Quando você for tirar a foto com o seu iPhone Em qualquer horário, em qualquer coisa O som, esse somzinho que você faz ao tirar a foto Ou gravar o vídeo, tanto faz Ele está atrelado ao som da notificação É praticamente a mesma coisa Então o que você pode fazer? Você vai tirar a foto e você não quer barulho Vem aqui em cima do seu lado direito Arrasta para baixo e desativa o som aqui Agora você vem, tira a foto Você viu, não fez mais nenhum barulho Aí você volta e coloca o seu som novamente Ou então, basta você, antes de tirar a foto Vem aqui do lado do seu iPhone E coloca a chavezinha para baixo Ativando assim o modo silencioso E aí você tira a foto E você vê que o barulho O som da câmera do iPhone Foi desativado, beleza? E aí é só Quando você quiser o som novamente Basta voltar Tirar o seu iPhone do modo silencioso Ou então, vir aqui em cima e desativar o som aqui Beleza? É isso aí pessoal É assim que você faz Para desativar o som da câmera Na hora que você for tirar Uma foto aí com o seu iPhone Duas alternativas aí para você Baixa aqui em cima E desativa o som por completo Ou então Vem aqui do lado E desativa a chavezinha Coloca a chavezinha para baixo Ativando assim o modo silencioso No seu iPhone E aí A câmera do seu iPhone Não vai mais fazer aquele barulhinho O somzinho Da câmera É nóis pessoal Até o próximo vídeo E valeu! Tchau! Tchau!